Fala galera do meu canal Então eu não vou perguntar se tá tudo bom com vocês Tudo bom com vocês? Calô, calô do cacete Temos que mostrar o que é bonito Vai tripacica Fala galera do canal, antes de começar a falar já vou pedindo pra você deixar o joinha Se inscrever no canal, ativar a caceta da notificação Você já sabe o que fazer né Porque todo vídeo eu falo Tem que se inscrever no canal, ativar a notificação Porque eu posto dois vídeos por dia Então você vai receber a notificação de cada vídeo que eu postar Deixa o joinha que me ajuda muito Ajuda meu canal a crescer E ajuda essa carinha linda a ser muito vista por aí E assiste o vídeo até o final, beleza? Que isso me ajuda também E não pula os anúncios Não é pra pular os anúncios não Por favor E como vocês estão vendo aí, o vídeo de hoje eu vou falar sobre Caceta Miséria, eu caí E como vocês estão vendo, o vídeo de hoje eu vou falar sobre festa na escola Hoje em dia né, a festa na escola Tá muito diferente A festa na escola não é a mesma de antes O Brasil tá diferente Porque antigamente na escola quando chegava carnaval Os professores faziam Vamos fazer uma festinha pra comemorar o carnaval Aí olha a música que ela botava Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Essa era a música que tocava na festinha de carnaval Na festinha de São João Na festinha de Páscoa Na festinha de Natal Só que não tá mais assim Hoje em dia tá tudo diferente Não tem mais balão mágico Não tem mais caceta nenhuma Hoje em dia se você chegar na sala do maternal Do maternal As criancinha tá mesmo assim Eu não tô brincando não Porque um dia desse um primo meu Uma criancinha que vinha aqui em casa antigamente Quando esse primo vinha aqui em casa O que é que ele fazia? Ele invadia meu quarto Queria mexer nas coisas Queria mexer nas coisas aqui de casa Hoje em dia não Hoje em dia meu primo Criancinha chega Sabe o que é que ele pede? Bora gravar TikTok Então ou seja Tá tudo diferente Hoje em dia Até as festas na escola tá mudando As festas dos colégios Não é a mesma coisa que antigamente não Antigamente era super fantástico Balão mágico Quando era São João Botava Luiz Gonzaga Quando era carnaval Botava Matrisco Leite Botava lá Essa cidade vai tremer aí A galera vai riar Hoje não tem mais isso Na festa do colégio de carnaval Não tem Não tem Você chegar lá Numa festa de carnaval Do colégio Pode ser o maternal Primeira série Vai tá tocando Eu não vou ter pena desse rabo Eu tô brincando não Vocês sabem que é verdade Vocês sabem que é verdade E os pais E as mães Tão invocados né Porque os pais e as mães Levam o filho pro colégio E o filho volta pra casa Eu não vou ter pena desse rabo Movimenta Movimenta As mães e os pais Tão invocados Porque leva o filho pra escola E o filho volta pra casa Mesmo assim ó Então Senta danada O pirrado de 5 anos Aí a mãe vai e fala Isso é culpa da escola É culpa dessas músicas Podres Não é culpa da música não Não é culpa Não bota culpa na música não Porque a música é envolvente A música eu gosto Então Senta A culpa não é de ninguém O mundo hoje é TikTok O mundo hoje O que o povo escuta O povo dança Aí o menino vê o outro dançando E quer dançar igual também É assim As músicas estão Viralizadas Por favor Por favor Se alguém for Em alguma festa De escola E tocar Balão mágico Grava e me manda Por favor Porque não toca não Eu vou ficar muito chocado Se tocar Porque hoje em dia Não toca não O que eu mais vejo É passando no TikTok Vou botar Vou botar Eu vou botar Vou botar Vou botar pra machucar Não tem mais balão mágico Não tem mais larilari Não tem Xuxa O que é xuxa hoje em dia? Quando que a festa na escola Hoje em dia tá assim Não é por culpa dos alunos não Os alunos não gostam das músicas Mas o professor também gosta Porque hoje em dia Quando eu vejo o TikTok Até o professor tá dançando Então na festa da escola Ninguém reclama da música A música que hoje em dia Toca lá É os bregas Os funk Mas ninguém reclama não Porque até os professores As tias da cantina A tia da limpeza Tá lá Com a vassura Ai Ai Vou botar pra machucar Aí a tia da cantina Vou botar Vou botar Vou botar pra machucar Aí a professora Machuca Machuca Me machuca Enquanto a professora de ciências Tá mesmo assim Bactérias que podem matar É o quarto vídeo já que eu falo Hoje em dia Tudo é baseado Na força No TikTok Então as festas da escola Tá mesmo assim Você chegar numa festa Hoje na escola Numa festa de Páscoa Vai tá mesmo assim Eita caceta O que eu aprendi Cleiton Meu caramba meu irmão Olha o que eu aprendi Eu não vou ter pena desse rabo Poxa Como é que é isso aí Meu irmão Eu não vou ter pena desse rabo Não é assim não Tabacundo É assim ó Eu não vou ter pena desse rabo Poxa Eu gostei não Cleiton Só mais isso aqui ó Lê Lá lá uê Lá lá uê Ih Tô chegando Vou namorar Pra quê Poxa Eu fresco Hoje em dia Na festa das costas Chegar Tá mesmo assim Todo mundo dançando E eu prefiro 10 mil vezes assim Eu não vou mentir Porque quando toca balão mágico Hoje eu tava cansado Gente Quando eu estudava Era festa de carnaval Era balão mágico Era festa de Páscoa Festa de São João Natal Ano novo Era tudo super fantástico Não balão mágico Oxe A música é boa Mas ninguém aguenta não O tempo todinho não O bagulho é Tik Tok Meu irmão Chama no Zoom Dá o close É Trava na pose É Chama no Zoom Dá o close Oxe que merda Só vai me eslota Olha Tu ouviu Que merda Então hoje em dia Nas escolas Tá assim Festa na escola Não tem mais Super fantástico Bala mágico Hilarilarie Oh 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 Não tem É eu não vou ter pena Desse rabo É chama no Zoom Dá o close É movimenta E as crianças Tão viradas No satanite Tá dançando Que só o cacete Tem criança de 10 anos Que dança melhor que eu Eu passo também Da rua A criança tá assim Ó Eu olho assim Pra criança Meu Deus do céu Que movimento é esse Minha filha É o movimento Que eu fico chocado Como é que uma criança Que consegue fazer isso Porque quando eu era criança O único movimento Que se estica muito Que eu conseguia fazer Era isso aqui Ele botar o pé na cabeça Hoje em dia Eu não consigo mais Também né Barriga do cacete Só faz comer Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Minha gente Festa na escola Hoje em dia é assim Não tem mais balão mágico Que larilarieiro tem É só música de tiktok Então se você chegou até aqui Ainda bem Assistir o vídeo até o final Não pulou os anúncios Né Pra pular os anúncios Não Se você pulou No próximo vídeo Eu não vou perdoar não O cacete Não é pra pular os anúncios Não Beleza Então tamo junto Se inscreve no canal Ativa a notificação Deixa o joinha Que me ajuda muito Você faz 10 segundos Eu vou esperar 10 segundos Pra você se inscrever Ativar a notificação E deixar o like Bora Pronto Dava tempo de fazer tudinho isso É isso Continuem me acompanhando Não desistam de mim Então é isso aí Se inscreve no meu canal Mesmo Eu tô suando pra cacete Mesmo Olha isso aqui Tá aí doido Se inscreve no meu canal Quem quiser ser membro Tá com R$7,99 Mais barato que uma Coca-Cola R$7,99 mensal Mensal É como se fosse R$0,20 por dia Tá no precinho Meu irmão Mais barato que isso Eu vou botar de graça Então se inscreve no canal Ativa a notificação Deixa o like Manda pros amigos Bora fazer o canal crescer Rumo 500 mil Tamo junto Amo vocês Quem quiser me seguir no Instagram Victor Melo Qualquer rede social É Victor Melo Beijo Coisa linda Uh Tchau 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 Tchau